Olá, eu sou educadora de figurino, Laís da Lama, da Fábrica de Cultura, em Itaim Paulista. Hoje eu vim falar, brevemente, sobre maquiagem e figurino no teatro e no cinema. Então eu vim fazer uma breve fala aqui de como é a produção de maquiagem e a produção de figurino dentro do cinema. Essas duas linguagens é super importante para caracterizar um personagem e até mesmo transmitir sentimentos e muito mais do que eu vou falar aqui nos próximos slides. A maquiagem para o teatro ou para estar no palco não existe simplesmente para caprichar na beleza de um ator ou de uma atriz. Além dela caracterizar a personagem, deve valorizar as expressões de quem atua, estando ainda em equilíbrio com a época, o cenário e a incidência de luz do palco sobre a pele. O que esse texto diz? Esse texto fala, então, sobre como a maquiagem pode transformar um ator ou uma atriz que está encenando ali naquele momento. Ela é uma linguagem cênica que, para ser concretizada, demanda uma boa pesquisa de campo, uma boa pesquisa estética e até mesmo uma boa pesquisa teórica. A maquiagem dentro do teatro, ela auxilia nas emoções, ela pode criar um caráter simbólico dos seus personagens. Ela pode, muitas vezes, ter uma linguagem como ela pode ser realista ou até mesmo política. Ela ajuda a transmitir uma mensagem e a maquiagem está ligada diretamente ao corpo, à pele do ator. Ela potencializa uma expressão. Aqui é possível ver, por exemplo, nesses atores que estão maquiados dentro de uma encenação de teatro, como a maquiagem se comunica com o público. A gente tem aqui um personagem central, onde temos adereços de galhos de árvores, enfim. E é possível ver muito forte essa expressão nesse personagem. Aqui eu trouxe algumas outras maquiagens do cinema. Essas maquiagens eu trouxe, em específico, para falar da produção dessa maquiagem, como ela é feita. Então, aqui nós temos dois filmes, que é o X-Men e o Labirinto do Fauno. Ambos os personagens desses filmes que eu trouxe aqui, cada maquiagem de cada um deles demorou em torno de quatro a oito horas para ser executada por gravação. Então, olha como a maquiagem é importante dentro do cinema também, né? Então, a gente vê aqui personagens, atores, na verdade, que se transformam em personagens e que são marcantes, que a gente visualiza aí no cinema e não esquece nunca mais. Onde nós vemos esses personagens, nós vamos identificá-los. Então, quem trabalha com maquiagem, né? É enigmático, assim, é fantástico você poder transformar uma pessoa num personagem, num ser, enfim. Eu vou falar um pouco agora sobre o figurino, tá? Na encenação contemporânea, o figurino tem papel cada vez mais importante e variado, tornando-se verdadeiramente a segunda pele do ator. Então, desde quando o figurino foi produzido, foi criado, a gente percebe o quanto ele potencializa também essa caracterização desse ator. Aqui eu trouxe alguns figurinos de teatro, né? Alguns exemplos. Então, o legal do figurino é que, além dele transformar, né? A gente poder fazer a leitura de um personagem, ele ajuda a identificar um arquétipo, por exemplo. Ele ajuda a identificar épocas, que nem essa personagem central também desse slide, por exemplo. A gente, só de olhar para a roupa dela, a gente entende que ela está falando de alguma época muito específica, né? Muitas vezes o figurinista, que é a pessoa que vai criar o figurino, ele faz uma pesquisa também muito ampla, né? Ele entende quem é esse personagem, ele entende as necessidades que esse personagem tem de transmitir através da roupa, já que muitas vezes a gente, né? De olhar a pessoa ali, de olhar o personagem, a gente já consegue meio que fazer uma breve leitura de quem é aquela pessoa, de quem é aquele personagem. Muitas vezes, alguns figurinos, eles vão beber de muitas fontes como movimentos artísticos, né? Sendo eles surrealistas, ou o próprio figurino realista, né? Personagens também. Muitas vezes o figurino, ele trabalha com muita simbologia. Ele pode vir também trabalhando com questões de religião. É importante falar também do figurino, não só no teatro e no cinema, como falar do figurino na dança, por exemplo, também. Muitas companhias de dança se utilizam de figurinos também para transmitir movimentos, para trazer linguagens, né? Uma recorrência de linguagens dentro da performance, enfim, da dança. Muitas vezes um figurino, ele vai falar de um contexto histórico. Ele vai trazer características marcantes, né? Para a gente. Aqui a gente tem alguns figurinos, por exemplo, que é do cinema. Então, a gente tem aqui o figurino do filme do Pantera Negra. E temos aqui o filme também da Antonieta. Ambos os filmes têm figurinos muito marcantes também, que são figurinos extremamente complexos, né? A Ruth Carter, por exemplo, que é a figurinista que fez o filme Pantera Negra. Em um documentário, ela fala de todo o processo de criação para ela chegar nesses personagens, para ela entender a linguagem estética desses personagens. Ela fala da importância, então, de se conectar à sua ancestralidade para trazer isso através da linguagem do figurino, né? Na Maria Antonieta, por exemplo, é um filme de época, então, também aquela mesma leitura. Só de olhar ali para a personagem, você já consegue entender que época, mais ou menos, essa personagem ela está. É muito importante falar que o figurino, ele se comunica com o público através de símbolos e códigos, né? Muitos figurinos, eles podem ser produzidos, por exemplo, quando o figurinista, né? Ou a figurinista, ela faz o trabalho dela de campo de após entender quem é o personagem, como ele vai se caracterizar. Esse figurino, ele pode ser criado com roupas que, muitas vezes, já é do acervo da pessoa, enfim, ou de um brechó, ou de um acervo próprio. Então, ele pode ser customizado, muitas vezes, ou adaptado. E também tem a possibilidade, né? Que é muito bacana também, que é criar o figurino do zero. Então, aquela demanda de fazer os croquis, entender qual o tecido que precisa para aquela roupa, entender suas texturas, suas formas. Aqui, por exemplo, no filme da Antonieta, a gente vê os tons muito claros, né? Tons sóbrios. Ou seja, dialoga com essa personagem, quem era essa personagem dessa época, né? Ela quer transmitir alguma coisa com essa solidez, da cor dela, do rosa, desse azul bem clarinho. Assim como ali nos personagens do Pantera Negra, que o verde musgo está muito presente, o preto, o azul escuro. São cores que são mais densas, né? Então, trazem momentos mais de tensão. Até mesmo nisso, então, dentro da criação de um figurino, né? As cores também é um elemento extremamente importante. Dentro do projeto espetáculo, eu desenvolvi uma proposta com os aprendizes, que nós tínhamos ali um termo anoteador, que era deles criarem, então, no caso, um figurino e uma maquiagem, utilizando materiais que tem em casa, como acessórios, utensílios. E, através disso, surgiram infinitas possibilidades de criações. Eu tenho aqui alguns resultados que eu estou compartilhando com vocês. Então, a gente tem aprendizes que utilizaram-se de fitas para criar maquiagem, reutilização de material para criar acessórios, utilizaram-se de tintas, maquiagem como batom, lápis, para criar símbolos no rosto. No figurino, aqui a gente tem aprendiz que utilizou-se, por exemplo, de toalha de banho, né? Ou seja, utensílio para casa para criar esse figurino. O que é legal falar aqui também é da máscara. A gente tem aprendizes aqui que criaram máscaras faciais, utilizando-se também de materiais reciclados, como papelão, jornal. Alguns utilizaram-se correntes para a criação de bijuterias. O legal dessas criações aqui são que esses... É uma leitura muito importante que se dá olhando-se essas imagens é que não somente a vestimenta compõe o figurino. Então, é possível ver o acessório muito presente aqui ao óculos, né? As correntes, a gravata, são acessórios que compõem. A gente costuma falar que são os adereços, né? Que pode ser adereço de cabelo, adereço para a cabeça, enfim. Como o figurino, ele se comunica num todo, né? Maquiagem, acessório e a vestimenta. Faço aqui, então, uma proposta para vocês, né? Estigo aqui vocês a criarem um figurino aí na casa de vocês utilizando-se das ferramentas que vocês têm disponível, como as próprias roupas, enfim. Às vezes a gente quer fazer uma interpretação ou precisa fazer um vídeo para falar de um personagem. A importância dessa criação de figurino e de maquiagem utilizando muitas vezes materiais que a gente tem em casa. Então, hoje eu vim falar aqui dessas dicas, né? Mostrar essas possibilidades de criações nesses momentos que a gente estamos em casa e como nós podemos usar da nossa criatividade para desenvolver, enfim, um personagem que a gente quer se aprofundar mais. E é isso. Espero que essa proposta de hoje, instigar vocês a fazer um figurino em casa, possa servir de um conteúdo aí importante para alimentar a criatividade e a imaginação de todos. Até mais!